Every day, every night, I'll be the sun and the stars in your sky, no matter what happens. Coração. Aí, te fizeram aqui de que se põe no braço. Aham. Eu não sou tão feia que eu tava nos outros stories, tá, gente? Tão feia. Gente, que princesa. Olá. Você tá sempre aqui? Não costumo vir sempre. E pra mim, gatinha? Pra você, eu venho. Nossa, que olhos grandes você tem. Ai, que boca é essa? Que boca grande você tem? Dizem que quando a gente abre algumas coisas, a gente acha um outro tipo de mundo. É verdade. Não abre a boca pra não sair merda. Aí você vai vir no cinema com a sua namorada e encontra ele aqui, que estava essa semana comigo lá do outro lado do mundo. Minha cunhadinha. Jade Picon. Madu, conhecida como Jade Picon. E minha cunhadinha. Minha namorada. Sabe por que eu não tô falando nada? Sem palavras pra isso. Nada a declarar. Meu Deus. Eu não vou conseguir comer isso. Minha boca não é desse tamanho. Amor, você tá babando? Vou comprar um babador pra você. Será que fez isso com sabonete? Veja ele agora. Não, não, não. Dá-me ecozão. Sabonete. Nossa. Não é tão ruim, não. Ai, meu olho. É água termal, fresco. Não dá nada. Não tem nada aí. Minha sogra tá chateando de mim, gente. Deixa que ser fresco. É água termal. Cara assada. Sim, gente. A minha sogra, ela é dermatologista. E olha nos stories da Duda, esse aqui. Que ela fez no meu sovaco pra eu parar de suar. Agora tá fazendo coisa no meu rosto pra eu ficar com pele de neném. E eu espero que ela consiga fazer o mesmo milagre que ela fez nessa garotinha aqui. Olha essa pele. Oi, meninas. Um pouco difícil, né, neném? Ó, barbinha. Porque eu tô fazendo 18 anos. Eu e eu e Almin. Ó, coisa linda. Princesa merece tratamento de princesa. Oi, que fofo. Por favor de Deus, por favor. Por favor. Eu não tô filmando. Como tratar mal o seu gênero. Mete agulha no sovaco. É pra parar de suar, gente. Antes que alguém fale alguma coisa. Para de me copiar. Eu tenho a melhor namorada desse mundo. Eu não lego ela por nada. Nada, né? Mãe, você me vê o cardápio, por favor. Tragou o momento. Obrigado, viu? Rapaziada, casalzão é isso mesmo. Não tem nada de parecês no dia dos namorados. Risotinho, fudu, bebevá, que é pão com linguiça e croquete no dia dos namorados. É isso mesmo. A gente é romântico mesmo. Não é. I will be by your side. I will be by your side.